É possível o vigilante ganhar mais com conhecimento em segurança? Se sim, como? Sim, é possível. E eu sou prova disso. Eu sou prova viva disso. Eu posso falar com propriedade, porque hoje eu tenho um projeto nas redes sociais, eu trabalho com marketing digital, e eu tenho, além de ter o site, eu já trabalho, eu já desenvolvo outro projeto de marketing digital, baseado no conhecimento que eu adquiri. Você vê que é algo tão gratificante, é algo que realmente pode transformar a sua vida, que quando você começa, você quer ir além. O céu é o limite, né? Então, assim, é possível, sim, ganhar dinheiro, é possível você ganhar mais, trabalhando com o seu conhecimento em segurança. E o curso Empreendedor Digital Pro, ele te ensina isso. Eu aprendi com o professor Egerlã, técnicas, conhecimentos que eu não tinha, conhecimentos técnicas, e eu tenho aplicado tudo isso. Eu tenho aplicado, e lá no grupo de, lá no grupo que nós fazemos parte, eu estou sempre divulgando lá, né, Egerlã, os resultados, e justamente tudo o que você tem falado lá, e eu vou lá e aplico e vejo o resultado. Isso é muito gratificante. É possível você. Então, se você não conhece ainda o curso Empreendedor Digital, eu sou aluno do curso Empreendedor Digital, e posso falar que eu tenho resultados. Eu tenho aplicado todas as técnicas, todos os conhecimentos falados pelo professor. É um conhecimento prático, todos podem aprender. O professor fala de forma ali prática, fácil de entendimento, e quando você vai lá e aplica, é maravilhoso quando você vê o resultado. É a mágica acontecer, né? Você vê a mágica acontecer, né? É maravilhoso. Engraçado, quando eu fiz a minha primeira venda, e isso é, venda é uma das formas que você pode ganhar, não existe só vendas, né? Mas quando eu falo com vendas, porque eu promovo alguns produtos, e quando eu vi, rapaz, eu fiquei, eu via tantas pessoas ali, né, nos canais, passando aqueles resultados, eu ficava olhando assim, eu sempre acreditei, eu nunca duvidei, só que eu não tinha o conhecimento adequado para aplicar aquela técnica e chegar, eu tinha visto vídeos de todas, de várias pessoas, mas o seu conhecimento é um conhecimento prático, e o melhor, nós falamos daquilo que nós entendemos, daquilo que nós vivenciamos, é o nosso dia a dia, e isso é gratificante, porque você fala da sua área de atuação, e aí você, além de você ter o conhecimento, ainda você ser remunerado por isso, é muito bom, é muito gratificante isso. Sabe, Marcos, eu nunca pensei que eu fosse ensinar isso para alguém, eu ensino para um outro, né, Ulisses Costa, a gente sempre trocou informações, eu tento ajudar ele, a minha esposa, pessoas próximas, eu ensino. Agora, eu nunca vi isso como algo que eu pudesse ensinar ao profissional de segurança privada, até que, eu vendo o pessoal reclamando que não estava conseguindo emprego, que estava difícil e tudo mais, eu falei, cara, o vigilante, ele é muito desvalorizado, o salário dele, então, se ele puder aumentar a renda dele, cara, se ele puder aumentar a renda dele, trabalhando em casa, ele descobrir isso, que eu faço aqui, ele não vai querer mais fazer extra para ninguém, cara, porque o tempo que ele está trabalhando, porque hoje a gente vende o nosso tempo, né, nosso tempo é valioso demais, você não tem como, tem dinheiro no mundo que pague um segundo a mais na sua vida, um milésimo de segundo, não tem, então o tempo é muito valioso, então o que o cara vende? Vende o tempo dele. Quando ele aprende as estratégias que eu ensino, ele não quer mais fazer extra, tem que aplicar, dá trabalho, é que eu falo, só não dá certo para quem não, só dá errado para quem desiste, o cara tem que, é trabalho, porque é algo que, com o decorrer do tempo, ele vai só aumentando, então, eu decidi, ensinar por quê? Falei, poxa, além de ensinar eles a venderem outros produtos, por que não eu pagar uma boa comissão para o cara vender os meus custos também? Então, eu falei, poxa, eu vou estar ajudando, mas vou estar ajudando a minha empresa também, então, por mais que o curso ensina você a vender qualquer tipo de produto, e o sentimento que eu tive, cara, quando eu fiz minha primeira venda, você não tem noção, eu cheguei na porta da empresa, eu trabalhava na empresa, eu trabalhava dentro da empresa, estava esperando dar o horário, porque lá tinha o horário certo para entrar, tocou a sinetinha de venda, eu falei, cara, o que é isso, cara? Eu nunca vi aquele barulho, cara? Mas foi uma bela na comissão, 253 reais de comissão, eu falei, caramba, cara, 253 reais, eu tinha uma lojinha virtual, ainda tenho, eu comecei a fazer cálculo, eu falei, cara, quantas camisas eu não tinha que vender para conseguir ganhar 253 reais, porque, pensa bem, a camisa, você vende ela, mas você tem que repor o estoque, repor a mercadoria, então, para você tirar 253 reais líquido, é muita coisa, tem que vender muita camisa, o que eu ensino a vender produtos digitais, vender, meu irmão, comissão líquida, você não tem, você não tem que repor mercadoria, e é isso que eu ensino, se você estiver interessado, um dia eu perguntei, eu fiz a pergunta, você sabia que dá para você ganhar muito mais, com o seu conhecimento, que você já tem em segurança privada, o Marcos deu ouvido, entrou na minha turma lá, fez o curso, se você quiser aprender, aqui no link, na descrição, tem um link para você escrever, do meu curso, empreendedor digital pró, beleza, talvez esteja escrito aqui, empreender com segurança, mas eu mudei, por quê, a gente não vende, não ensina a vender só produto de segurança, é qualquer tipo de produto, é para você ter uma renda extra, não só você, como a sua esposa, toda a família. Olha que história fantástica, o Eliel Martins, fez o curso de vigilante, e todas as suas extensões, e durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado, para nenhuma entrevista, até que seu curso venceu, e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava, que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro, em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas, e depois que você conseguiu seu emprego, aí sim, você corre atrás dos seus sonhos, de fazer escolta armada, ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo, e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária, e entre outros, e veja o que aconteceu com o Eliel, ele foi chamado, para várias entrevistas, e hoje, ele tem dois empregos, faça como Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas, através do seu conhecimento, através do seu currículo, entre no botão, que está aqui abaixo, ou do link, que está aqui na descrição, e faça os cursos, que vão chamar a atenção, do seu currículo, para as empresas de segurança, veja o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista, e eu estou aqui gravando esse vídeo, para agradecer, o Instituto Edilante, em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores, e outros mais, e nunca consegui entrar, na área de segurança privada, eu me perguntava, o que estava faltando, que eu tinha um currículo, indesejável, eu achava, que era indesejável, mas sempre, falta alguma coisa, e no ano de 2019, eu conheci, o trabalho do Edlan, com esses cursos, onde eu vim fazer, supervisor de segurança privada, segurança bancária, e agente de portaria, e guarda patrimonial, no ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020, quatro anos depois, eu consegui, entrar, na empresa de segurança privada, através, desse curso, que o Edlan passou, hoje, hoje, eu já passei, uma nova, entrevista de emprego, tá, hoje eu faço parte, do grupo, em Gefort, em São Paulo, assinei um contrato, ontem, com outra empresa, de segurança, quer dizer, hoje, eu trabalho, em duas empresas, de segurança privada, tá, depois de quatro anos, as coisas, começou a clarear, na minha vida, através do Instituto, Edlan, Silvia, eu recomendo a vocês, que, procure lá, nas redes sociais, é, se autorize, é, aprenda, e faça um currículo desejável, tá, eu tô aqui, para agradecer, e dar meu abraço, tá, fico satisfeito, com o trabalho, tem muito, o que aprender ainda, mas, é como, nossa amiga Edlan fala, a oportunidade, vem, quando, enquanto, o preparo, você, tem de estar, preparado, para, aquela causa, tá, KRL, de Bragança Paulista, tá, um grande abraço, fica com Deus, tchau,